Na vida, todos os dias são especiais, mas há dias que são mais especiais ainda. Um exemplo de uma data muito especial para o ser humano é o dia do seu aniversário, pois é um marco do início da existência sobre a face da Terra de um ser único e individual, distinguindo isso dos demais, devido às características próprias, sem, contudo, deixar de pertencer a um grupo, uma comunidade, uma sociedade. O lapso temporal entre o existir e o deixar de existir é um processo em que nos é permitido registrar a nossa presença no universo através da ação. Nessa ação, Deus nos dá o livre-arbítrio de multiplicar ou arquivar os talentos que distribuíra a cada um de nós, ainda no momento da nossa concepção. Um exemplo de quem desde cedo de posse a esses talentos soube bem o que fazer com eles é o nosso padre, William Carlos Viana Coutinho. Vamos conhecer um pouquinho da história do mais novo padre da nossa diocese? E o que ele anda fazendo por aí com seus talentos? Então vamos lá? Aquela manhã do dia 4 de fevereiro do ano de 1992 foi sem dúvida uma terça-feira de muita alegria, pois os primeiros raios matinais anunciavam a chegada de um menino, que a partir daquela data marcaria com a sua existência uma nova geração. O menino que nasceu no berço de uma família humilde e seria o filho caçula do casal, Carlos Santana Alves Coutinho e Maria Auxiliadora Viana Coutinho. Sendo assim, William veio alegrar a vida dos pais Coruja e fazer companhia a sua única irmã, Élica Poliana Coutinho, um cenário em que o país vivenciava profundas transformações de ordem econômica, política e social, atingindo de forma significativa a vida de cada brasileiro, sem contudo tirar a esperança de um povo batalhador e sonhador. Naquele contexto, a Igreja Católica, por sua vez, buscava incansavelmente intensificar o processo de evangelização, tendo como propósito levar as mensagens de paz, fraternidade, comunhão e harmonia à humanidade, valorizando sobretudo a família. Sem dúvida, William, o dia do seu nascimento foi um dia muito lindo e abençoado por Deus, sendo confirmado pela chegada daquela criancinha em defesa sobre a face planetária. Um belo garoto que seria conduzido a uma missão especial no transcorrer dos anos que o sucederiam, e que plantariam em terra fértil os talentos recebidos pelo nosso bom Deus, de forma que a sua inserção na Igreja, com o incentivo dos pais, foram de grande importância na iniciação da sua vida religiosa. O recebimento do sacramento batismal, a primeira Eucaristia, assim como o sacramento da Crisma, foram etapas fundamentais para a formação cristã, desse menino que crescia em sintonia com os preceitos da nossa Igreja. Na catequese ao IAC e posteriormente aos grupos de jovens, William sempre participou ativamente dos movimentos religiosos. Esses espaços faziam brotar em seu coração uma forte vocação, a qual era sempre alimentada pela presença constante do nosso bispo e párocos que muito o inspiravam, encontrando nesses religiosos apoio, ensinamento e aconselhamento. E foi nessa convivência harmônica e com os princípios cristãos que os primeiros passos de William foram iniciados em direção à vida religiosa e para essa formação, o empenho e dedicação dos seus pais e familiares, assim como os ensinamentos das suas catequistas e colaboração de valorosas amizades, foram decisivos. Como toda criança, esperta e sapeca, William teve uma infância alegre e contagiante no seio familiar, de forma que devido à educação recebida e às orientações dos pais, era muito dedicada aos estudos, sem deixar de participar das atividades de sua paróquia, muitas vezes na posição de liderança, já revelando ali o potencial que estava por vir. Alguns anos se passaram e o menino crescia a olhos vistos, e após a conclusão do ensino médio, cujo período foi muito intenso, de grandes amizades e descobertas junto à pluralidade de vozes ecoadas nos espaços estudantis, William decidiu que continuaria os estudos no seminário, surpreendendo aos seus pais e a si mesmo pela iminente decisão. Com o incentivo da família e da paróquia acolhedora, William, muito dedicado, estudou teologia e também filosofia, e de forma instigante, aquela vocação primária e frágil acabou se enraizando pelas profundezas do conhecimento, junto aos seus preceitos religiosos. Agora homem feito, William Carlos Viana Coutinho, pela imposição das mãos do nosso bispo Dom José, com testemunho dos seus queridos meitores e irmãos de Águas, é ordenado padre, diante dos seus entes queridos, pais, irmãs, familiares, amigos e fiéis conterrâneos, pela graça de Deus, Jesus, Maria e José. Parabéns, Padre William! Continue trilhando com a maestria esse caminho, e sendo multiplicador dos talentos que o Senhor lhe concedera. E sigo o caminho sem desanimar. Eu agradeço as graças de Deus, Pois Ele dá forças pra lutar, Ele é o caminho que devo seguir, porque a vida é recomeçar. Quando estou triste e me pego a pensar, As coisas da vida, Ele vem consolar, E traz a esperança de um dia melhor, E sigo o caminho sem desanimar. Eu agradeço as graças de Deus, Pois Ele dá forças pra lutar, Ele é o caminho que devo seguir, E assim estas graças a Deus,